Eu gosto de ganhar as coisas com o suor do meu rosto Papo meu posto, exposto A rima tá engatilhada Como os caras no pescoço Esparo com gosto A instrumental é concebida Pelo meu negro gordo em seguida Negro de shoes, gang trigger Diz o lil' nigga Hip hop é mais que sexo, cigarros, drogas Bebida, disciplina, regime Postura firme Pra não cair no cemitério do crime Caminhamos lado a lado com Jehovah No sindicato do crime A malta rouba o teu subconsciente Tás na nossa foda Hoje és o nosso paciente, paciente Tira a ressaca com o som que soa Como ovo a qualquer pessoa O Gorduras deu um tiro a ar, meu tchus O Gorduras deu um tiro a ar, meu tchus O Gorduras deu um tiro a ar, meu tchus O Gorduras deu um tiro a ar, meu tchus Mata-n-a-foda Então Gorduras... Nowadays, MCs act like Bamba Clacks Dararara, poucos gospe Pou, 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 pou Perdem seu pouco tempo criticando obras no WhatsApp Ovelhas das trevas, estranhas como as drogas Esquisitas como as cobras Não compram obras, enchem-te abraço Mandam-te um manguito quando dobras Abureces quando cobras Este é meu ofício, não respeita? Não conta comigo na próxima colheita Na próxima colheita Perdeste a noção do perigo coletivo Leva receita, tchus Passar fome não aceita Com três crias no fubico Não tô para a utopia, já aviso Enxerga, dê-me tcheda O meu rap e rabadeiro O sistema a foder Como uma prostituta Fox Um gorduras deu um tiro hard, meu tchus Mas no fash Laca! Zeus! Laca! Zeus!